Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só! Vou ensinar vocês a fazer bolinha de meia. A gente tem ficado em casa bastante. Se tiver meia que já está estragada, já esgarçou, pode ser qualquer meia que a gente consiga usar. Se você não tiver muitas meias, aqui eu consegui pelo menos três que estão fora. Se você não tiver muitas meias, pode colocar papel jornal dentro. Se não, é melhor só com meia, porque é mais maciazinha, tá bom? Então, a gente vai pegar a primeira meia, pega mais esgarçado. E aí, a gente vai dobrar aqui, olha. Enrola ela, faz um rolinho dela. Até ela virar só um rolinho. Assim que ela virou um rolinho, a gente vai colocar dentro da meia. E aí, a gente vai fazer assim, olha. Gira. E como se fosse com a meia meia, olha. Papá meia. Passa por cima. De novo. Gira. E papá a meia. Tá vendo? Legal. Aí, a gente vai pôr na última meia. Então, a gente enfela lá dentro. E aí, a gente gira e papá a meia. Passa por cima. Só fazer o movimento com a mão de pegar. Emporra bem. Gira ela. E aí, passa por cima. Pronto. Aí, ficou pronta a nossa bolinha de emenda. E com ela, a gente pode brincar de várias brincadeiras. Mesmo em casa, mesmo no apartamento. Porque ela não faz barulho quando cai no chão, né? Ela é levinha, não machuca. Então, ela é gostosa da gente brincar. Aí, vocês podem fazer manipulação de bola, jogando a bolinha de um lado para o outro. Você pode fazer jogando para cima, com a mão direita, com a mão esquerda. Você pode fazer batendo palminha. Batendo duas palminhas. Três palminhas. Vai aumentando o número de palminhas. E assim, você consegue brincar no chão. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!